O Departamento Nacional da Obra Feminina realizou nesta quarta-feira um culto especial em saudação ao Dia Internacional da Mulher. O culto de hoje, eu digo que é uma graça perante a Deus, uma vez que a nível mundial o Dia Internacional da Mulher é reconhecido e toda mulher no dia de hoje está em festa. Esse dia nos faz refletir o sofrimento das nossas primeiras mulheres que estavam a sofrer, mas graças a Deus conseguiram vencer. Isso é o que mostra que nós também, mesmo com sofrimento, com muitas dificuldades, se nós termos fé em Cristo, podemos vencer as nossas mulheres. O culto que juntou mulheres vindas de todas as igrejas locais, convidados e não só, serviu para refletir a importância e o valor da mulher. Toda mulher deve se rever que ela é útil à sociedade, à família e a Cristo Jesus. No final do culto, as mulheres mostraram-se felizes pelo dia dedicado a elas. Olha, o culto de hoje foi uma maravilha, porque nós hoje celebramos o nosso dia, Março Mulher. Este dia que nós celebramos, segundo a história, é o dia que nós saímos na escravidão. Porque a mulher no passado não tinha palavra, mas graças a Deus e graças também o nosso governante, que pensou que as mulheres devem ter um dia solene. Por isso hoje estamos a celebrar o Março Mulher. Se você viste essa flora que está nas minhas mãos, porque a mulher é flora, porque a mulher é beleza, porque a mulher é joia. Este dia eu acho que está muito bonito e diferente comparando os anos anteriores. O sistema do culto correu muito bem, com toda alegria. As pessoas ofertaram a Deus com toda alegria. Cantamos bem, tudo correu bem. O culto foi marcado por momentos de desfile, entregas de donativos, ofertas, louvores e adoração a Deus. O lema Mulher Avança e Marque a Sua Época. As mulheres da IEBA celebraram hoje o Dia Internacional da Mulher. Com júbilo, alegria e muita animação, marcou o culto do dia dedicado a todas as mulheres. Com imagem de Johnson, local Felipe, na igreja local da IEBA do Golfo 1.